Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no fim da tarde da última segunda, próximo à Praia do Forte, em Cabo Frio, nas imediações da comunidade Buraco do Boito. Ao ser encontrada, a vítima, que vestia camiseta branca e bermuda verde, estava com lesões de arma de fogo na cabeça e, segundo informações preliminares, morreu no local. A polícia militar foi responsável por averiguar os fatos no local. Até o momento, não há informações mais detalhadas sobre o crime. Ninguém foi preso. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.